Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Um aplicativo do Ministério da Justiça já ajudou a recuperar milhares de veículos roubados e a encontrar criminosos foragidos. A repórter Luana Karen tem outras informações para a gente sobre esse assunto. Olá, Luana. Olá, José Luiz. Desde que foi lançado há dois anos e meio, o Sinesp Cidadão já ajudou a recuperar mais de 323 mil veículos que foram roubados ou furtados. Também, por meio do aplicativo, foram cumpridos quase 70 mil mandados de prisões de pessoas que estavam foragidas. O Sinesp Cidadão permite, ao consultar a placa do veículo, que a população identifique moto, carro ou caminhão que tenha sido alvo de bandido e avise a polícia imediatamente sem a necessidade de se identificar. O aplicativo também permite descobrir se há algum mandado de prisão em nome de uma pessoa. Para isso, basta digitar o nome dessa pessoa e o número de documentos. Sinesp Cidadão é gratuito, pode ser baixado em celulares, tablets e também pode ser consultado pelo computador. O aplicativo já teve mais de 8 milhões e 840 mil downloads e já foram feitos mais de 523 milhões de consultas nesses dois anos e meio de existência. Voltamos com você, José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações. O déficit nas contas externas brasileiras ficou em 579 milhões de dólares em agosto, número 77,7% menor do que o registrado no mesmo mês do ano passado. Ainda em agosto, os investimentos diretos no país, destinados a gerar riquezas, somaram 7,2 bilhões de dólares, mais que suficientes para cobrir esse déficit que deve desacelerar no final do ano, segundo o Banco Central, passando de 58,8 bilhões de dólares em 2015 para 18 bilhões de dólares em 2016, uma melhora de quase 70%. E os investimentos estrangeiros da ordem de 7,2 bilhões de dólares, que eu disse agora, representam, então, um crescimento de 37,3% em agosto. Os dados são do Banco Central e esse aumento interrompe a sequência de 10 trimestres de queda. A expectativa é terminar o ano, o setor recebeu maior parte desses investimentos, foi que reúne as empresas classificadas como serviços que envolvem comércio e atividades imobiliárias. E a balança comercial da quarta semana de setembro registrou saldo positivo de 690 bilhões de dólares. Durante o mês de setembro, as exportações somaram 12 bilhões e 530 milhões de dólares e as importações 9 bilhões e 475 milhões de dólares. Um saldo positivo de 3 bilhões e 55 milhões de dólares. Entre os produtos mais exportados no período estão os automóveis, açúcar refinado e aviões. E nesta segunda-feira, a Polícia Federal deflagrou a 35ª fase da Operação Lava Jato, que prendeu o ex-ministro Antônio Palocci. Em São Paulo, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, falou sobre o trabalho da Polícia Federal no combate à corrupção. A Operação Lava Jato é uma operação que vem sendo realizada há mais de dois anos. É uma operação que vem sendo realizada de forma absolutamente eficaz e eficiente. É importante que se coloque isso. De uma maneira, talvez, que tenha quebrado paradigmas da forma de investigar, que foi feita com estratégia, estratégia, a maneira que, degrau por degrau, os dados foram sendo consolidados e, a partir disso, foram sendo tomadas as providências e vem sendo realizada, do ponto de vista legal, de maneira absolutamente normal. O governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, conhecida como FARC, vão assinar nesta segunda-feira um acordo de paz na cidade de Catarina das Índias. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, vai participar do ato. O conflito armado entre as FARC e o Exército Colombiano tem mais de cinco décadas e é considerado o mais antigo da América do Sul. A assinatura do acordo entre o governo da Colômbia e as FARC está prevista para às sete horas da noite, horário de Brasília. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais.